Se você vir um ponteiro laser na porta, troque as fechaduras. A cada dia que passa, a humanidade avança cada vez mais a tecnologia, tornando-se possível acender ou apagar a luz, ligar a televisão e, até mesmo, outros aparelhos domésticos apenas com simples comando de voz. Porém, o que pode ser um conforto para as pessoas pode acabar se tornando um perigo. Hoje vocês irão saber o porquê devem se esconder e chamar a polícia caso veja um laser vermelho apontando para a porta de sua casa ou até mesmo para dentro de sua residência. Agora, vamos logo para o vídeo. Inteligência Artificial Hoje em dia, existem várias empresas que têm os seus aparelhos com assistente virtual desenvolvido. Uma das mais conhecidas é a famosa Alexa. Com esses dispositivos, você pode ligar sua televisão, videogame e outros aparelhos, além de conseguir colocar música, acender ou apagar a luz com poucos comandos. Bom, é claro que uma experiência com um desses aparelhos é muito boa. A praticidade que ele lhe proporciona é extremamente agradável. Mas você já imaginou que pessoas de má fé poderiam usar essa mesma tecnologia que te ajuda para poder te prejudicar? Se algum hacker malicioso resolver entrar em sua casa, ele pode invadir alguns desses aparelhos através de um simples laser e causar uma tragédia em sua casa. O ataque consiste em usar um laser para poder controlar o alto-falante desses aparelhos. Basicamente, ao alterar a intensidade do laser para uma certa frequência, os pesquisadores conseguiram enganar o alto-falante, fazendo-o pensar que estava ouvindo um som. O laser seria apontado para o microfone do locutor e interpretado como um comando de áudio. Isso permite que os hackers enviem comandos de voz para os alto-falantes, potencialmente a grandes distâncias. É um ataque capaz de injetar comandos secretamente em sistemas controláveis por voz a longas distâncias, disse a equipe da Universidade de Michigan em um artigo de pesquisa. Isso permitiria que os hackers fizessem qualquer coisa que você normalmente faria com um alto-falante inteligente. Os hackers podem invadi-lo e fazê-los tocar música alta à noite e até mesmo fazer compras falsas em sua conta. Mas os ataques podem ficar mais sérios se você tiver um Alexa ligado a outros aparelhos domésticos inteligentes. Eles poderiam controlar qualquer coisa que estivesse conectada à Alexa e alguns usuários com sistemas de travamento de porta inteligentes podem correr o risco de roubos. Os pesquisadores conseguiram abrir a porta de uma garagem usando o rack a laser. O único requisito para o rack funcionar é uma configuração de laser razoavelmente sofisticada e uma linha de visão direta para o alto-falante. Mas isso poderia ser facilmente alcançado por um custo razoavelmente baixo, com lasers diferenciados por uma janela transparente. Todo equipamento necessário pode custar menos de 400 euros, que seria em torno de 2.600 reais, tornando o ataque razoavelmente barato. Então, se você estiver sendo atacado, a forma de se prevenir é procurar luz laser no alto-falante do seu equipamento de inteligência virtual. Porém, isso nem sempre funciona, pois os cientistas também foram capazes de executar o hack usando lasers invisíveis, que custam um pouco mais caro. O experimento trabalhou com luz laser infravermelha, que não pode ser vista por olhos humanos. Em uma declaração dada ao jornal Sight, uma porta-voz da Amazon disse A confiança do cliente é nossa maior prioridade e levamos a segurança do cliente e de nossos produtos a sério. Estamos revisando esta pesquisa e continuamos a nos envolver com os autores para entender mais sobre seu trabalho. E um porta-voz do Google disse para o Dessan Estamos revisando de perto esse artigo de pesquisa. Proteger nossos usuários é fundamental e estamos sempre procurando maneiras de melhorar a segurança de nossos dispositivos. Mas ainda assim, essa forma de hackear pode ser ainda mais prejudicial para pessoas que possuem as casas todas automatizadas. Ou imagine se alguém invade seu aparelho e faz compras online em seu nome. Seria no mínimo bem frustrante. Existem até mesmo vários vídeos no YouTube que mostram como essa invasão funciona na prática. Porém, existe uma outra forma muito mais simples de evitar que isso seja hackeado. Apenas colocar o aparelho em um ponto longe de lugares visíveis através da janela de sua casa ou sempre deixar as janelas tampadas. Mas e você? O que achou dessa descoberta de que esses aparelhos podem ser hackeados com um simples laser? Ficou com medo de comprar um desses e ser hackeado? Comente sua opinião aí nos comentários abaixo. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de todos os novos conteúdos que forem saindo aqui. Então esperamos você no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto